Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram esse tempinho para ir ao banheiro, para tomar uma água, almoçar quem não almoçou, fazer o lanche quem estava com fome? Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Então, pegue lá o seu percurso pedagógico, já para acompanhar aí juntamente com a nossa aula, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, pegue a sua borracha, que a aula já vai começar. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito, muito importante, que é sobre a pontuação. Vamos falar sobre o ponto final, ponto parágrafo, o ponto continuativo, interrogação e exclamação. A vírgula nós vamos estudar em outro momento, reticência, parêntese, em outro momento, certo? Travessão, né? Neste momento a gente vai trabalhar o ponto, a interrogação e a exclamação. Os sinais são esses, ponto, interrogação e exclamação. Agora, esse ponto, ele pode assumir a função de ponto final, ele pode ser um ponto parágrafo ou ele pode ser um ponto continuativo. Não entendeu? Então, venha para a aula para vocês aprenderem aí junto com a gente. Em um texto, a pontuação é importante porque atua na produção do sentido. Sem a pontuação ficaria muito confuso a gente entender um texto. Qual é o sentido dessa frase sem os sinais de pontuação? Olha só, João toma banho, sua mãe diz a ele, quero banho frio. Vocês entenderam alguma coisa? Não, né? Por quê? O que está faltando aí nessa frase? Nós temos uma única pontuação, que é o ponto final, que a gente sabe que acabou a frase. Mas a frase ficou totalmente sem sentido. Por quê? Porque está faltando a pontuação aí dentro dessa frase. Em um primeiro momento, a sequência presente em um, que no caso seria essa frase, não faz sentido. O desafio é pontuá-la de modo que seja possível torná-lo enunciado compreensível à nossa língua. A gente consegue entender todos os textos que a gente lê, a gente consegue fazer as pausas, né? As entonações aí do texto devido à pontuação. Como você saberia se é uma pergunta ou não, se não houvesse aí o ponto de interrogação? Como você entenderia aí o sentimento, a emoção, se não houvesse, por exemplo, o ponto de exclamação, né? Que pode demonstrar alegria, espanto, surpresa, né? Como é que vocês compreenderiam um texto como aquele que não tem a presença nenhuma de vírgula, que ficou totalmente aí sem sentido? Veja agora o resultado dos elementos de pontuação aí dentro desse mesmo texto, dessa mesma frase, né? Que a gente viu aí no início. Olha só. João toma banho e sua... Ó, e sua mãe, diz ele, quero banho frio. E aí, teve sentido? Não teve muito sentido, né? Por que que não teve muito sentido? Porque, embora a gente precisa utilizar os elementos de pontuação, esses elementos de pontuação, eles não vêm de forma aleatória. A gente tem que saber o local de cada ponto, de cada vírgula, aonde fica a interrogação, aonde fica a exclamação. A gente precisa entender em que local ele se encontra, ou eles se encontram, certo? Então, qual é a diferença de sentido aqui? Não. A mulher nervosa saiu da reunião. Olha a frase número 2. A mulher nervosa saiu da reunião. Olha só, neste caso, nós colocamos aí as vírgulas, né? Quando a gente colocou a mulher e entre vírgulas ficou aí a palavra nervosa, significa que a mulher, ela estava nervosa naquele momento. Já quando a gente tira a vírgula, fica sem vírgula, no caso, essa frase, que seria aí a frase 2, a mulher nervosa saiu da reunião. Significa que nervosa é a característica da mulher. Ela é uma mulher nervosa, não é somente naquele momento. Ela é uma mulher nervosa. Então, olha para vocês verem aí o quanto a posição da vírgula, a inclusão da vírgula em uma frase aí vai mudar todo o sentido. Olha a outra frase. A mulher saiu da reunião e estava nervosa, né? Predicativo do sujeito, está nervosa no momento em que ela deixa a reunião. Essa frase aí, a mulher saiu da reunião e estava nervosa, é a explicação da frase número 1 aí que a gente leu aí, ó. A mulher nervosa saiu da reunião. Significa que ela estava nervosa naquele momento. E a frase número 2, a gente está explicando aí a frase 2 que a gente leu inicialmente. A mulher nervosa saiu da reunião. Então, como é que vai ficar? A mulher que é nervosa saiu da reunião. Então, esse é nervosa é uma característica permanente. Ela não estava, ela é nervosa. Ao contrário aí da primeira frase. Geralmente, as frases muito longas, né? Elas geram ideias que são muito confusas. Por isso que é importante que a gente tente, ao elaborar um texto, utilizar frases mais curtas para que nosso texto não fique confuso. Olha só aqui alguns exemplos. Exemplo 1. A menina bonita que mora ao meu lado sempre me cumprimenta. Eu, gentilmente, acendo para ela com alegria, digo bom dia ou boa tarde. Ficou meio confuso, né? Por que ficou meio confusa essa frase? Porque se trata de uma frase muito longa. E frases muito longas, elas vão gerar aí ideias confusas. Olha só a frase número 2. A menina bonita que mora ao meu lado sempre me cumprimenta. Eu, gentilmente, acendo para ela. Com alegria, digo bom dia ou boa tarde. Olha só, aqui nós temos frases curtas, né? A cada ponto aí, indica uma frase. Então, olha só a quantidade de frases que nós temos. A menina bonita que mora ao meu lado sempre me cumprimenta. Encerrou. Eu, gentilmente, acendo para ela. Mais uma frase. Com alegria, digo bom dia ou boa tarde. E assim, quando a gente produz textos com frases curtas, as ideias, elas ficam menos confusas, né? E aqui nós temos os sinais de pontuação. Quais os sinais de pontuação que geralmente estão presentes aí em nosso texto? Nós temos a vírgula, o ponto e vírgula, ponto final, dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Todos esses pontos aqui, eles participam do texto. Claro que nem todo texto vai ter todos os pontos, né? Não é bem assim. Mas são os pontos que a gente utiliza quando a gente está produzindo, quando a gente está fazendo uma frase, quando a gente está produzindo aí um texto, certo? Hoje nós não vamos estudar todos, nós vamos estudar o ponto, interrogação e exclamação. Mas é interessante que vocês já, a partir de agora, saibam que esses sinais de pontuação, cada um deles tem uma função específica dentro de uma frase, né? A vírgula, por exemplo, a vírgula por muito tempo se falou, a vírgula serve para dar uma pequena pausa. E não é bem assim, não é só uma pequena pausa. A vírgula também, quando colocada em um local errado, ela muda totalmente o sentido da frase, né? O ponto e vírgula que a gente utiliza aí quando a gente está fazendo uma sequência, por exemplo, né? Por exemplo, a gente quer fazer uma listagem. Maria foi ao mercado, comprou, aí dois pontos, né? Porque a gente vai começar uma lista. E aí a gente vai pontuando embaixo ali, banana, ponto e vírgula, coloca o pontinho na frente, laranja, ponto e vírgula. Ou a gente pode fazer uma lista direta também, separando esses elementos com vírgula, certo? O ponto final que a gente vai estudar hoje, ele pode ser o ponto final mesmo. Ele pode ser esse ponto, ele pode ser o ponto parágrafo, né? Que a gente termina uma ideia, para a gente começar uma nova ideia, então a gente vai começar no novo parágrafo. Ou ele pode ser um ponto de continuação, só para dar uma pausa maior aí ao texto, né? E nós temos o ponto de interrogação, que serve para uma pergunta, ponto de exclamação, que aí a gente utiliza, que vai demonstrar surpresa, espanto, né? A alegria, o ponto de reticência, que significa que tem algo mais. As aspas, quando a gente quer destacar algum texto, ou é uma fala de outra pessoa, né? Os parênteses, que servem aí para a gente dar uma explicação ali dentro do texto. Ou geralmente a gente coloca, por exemplo, quando a gente está falando sobre uma pessoa e a gente coloca a data de nascimento dele, quando ele nasceu, quando ele morreu, também pode ser utilizado. O travessão, que a gente utiliza para falas, né? Quando alguém vai falar, a gente utiliza dois pontos. E na própria fala, nós utilizamos aí o travessão antes dessa fala, certo? Hoje nós vamos estudar os sinais de pontuação, ponto final, ponto parágrafo, e ponto continuativo, e interrogação e exclamação. E, para a gente começar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, que vai falar também um pouquinho aí sobre as reticências, né? Mas a gente vai focar mais aí no ponto final, exclamação e interrogação. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a pontuação. A pontuação é uma forma de entonar a escrita, dar mais significado para o que está sendo escrito. Assim, a gente consegue compreender e interpretar melhor o texto. Tem vários tipos de pontuação. A gente vai ver aqui o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e as reticências. Essas pontuações são representadas por esses símbolos. Você já viu esses símbolos em algum lugar? Lendo uma história em quadrinho, algum livro, algum anúncio? Eles são muito comuns na nossa escrita. Vamos ler esse trecho aqui do conto Adão e Eva, de Machado de Assis. Nada disso, nem ao ar, nem ao mar, nem à terra, mas estão somente ao Jardim de Delícias, onde estão vivendo Adão e Eva. Adão e Eva? Sim, Adão e Eva. Duas belas criaturas que vimos andar há tempos altas e direitas como palmeiras? Justamente. Oh, detesto-os! Adão e Eva? Não, não! Manda-me a outro lugar! Detesto-os! Só a vista deles faz-me padecer muito. Não há de querer que lhes faça mal. É justamente para isso. Deveras? Deveras? Então, vou. Você percebeu que todos eles têm uma coisa em comum? Os símbolos dessas pontuações vêm no final da frase, mas cada frase tem uma intenção diferente. Essas intenções são marcadas por causa da pontuação. Mas qual a diferença dos significados que cada pontuação agrega às frases? O ponto final, por exemplo, coloca uma intenção mais neutra às frases que ele fecha. E, algumas vezes, você também vai vê-lo sendo usado para abreviar uma palavra. O ponto de exclamação indica surpresa ou indignação. Pode até mesmo indicar que a pessoa está dando um grito. O ponto de interrogação serve para perguntar alguma coisa. Também pode questionar algo que você ainda não entendeu direito. As reticências podem servir para indicar hesitação. Um pensamento que ficou em aberto tanto porque você parou para pensar, quanto pelo fato de que alguma coisa mais pode ser acrescentada naquela frase. Ou seja, quando a ideia não foi completada. Pode ser um pensamento que tem uma continuação, mas a pessoa foi interrompida. Então, as reticências vão ser utilizadas em uma pausa na qual deveria ser dita alguma coisa que não foi. Eu tenho certeza que, no seu dia a dia, você usa essas intenções na sua fala. Quando você vai dar bom dia, por exemplo, que é uma coisa que a gente fala bastante, a gente pode querer dar bom dia de uma forma neutra. Bom dia! E, para colocar isso no papel, a gente usaria o ponto final. A gente pode estar muito feliz naquele dia e querer dar bom dia de uma forma muito alegre. Como a gente coloca isso no papel? Isso mesmo, com um ponto de exclamação. E se alguém dá bom dia para a gente e já são, por exemplo, 4 horas da tarde? A gente vai achar estranho e querer questionar aquela informação. Bom dia! Ou então, alguém te dá bom dia e seu dia não está sendo tão bom assim. Então, você vai responder como se tivesse algo para falar depois, porque o dia, na verdade, não está tão legal. Bom dia! Nesse caso, a gente usaria as reticências. Sua vez! Que tal agora você tentar identificar, nos textos que você lê, o sentido de cada pontuação? Você pode também tentar perceber qual pontuação você usaria nas falas do seu dia a dia e tentar associar um sentido a essas pontuações. Bons estudos e até mais! Então, vamos aí começar a falar sobre o ponto, né? O ponto, ele é empregado no final de frases declarativas e ele é usado em abreviaturas. Encontrei no álbum de fotos um antigo retrato de minha mãe. Ponto. Ele está sendo utilizado em quê aí? No final de uma frase. Então, o ponto. Por isso que a gente fala ponto final. Porque estaria aí no final das frases, certo? Ele pode também estar sendo utilizado em abreviaturas. Por exemplo, a palavra avenida. A-V, e a gente coloca o pontinho. Professor, prof e o pontinho. Doutor, D-E e o pontinho. Que vai já indicar aí que se trata de uma abreviatura. Nós temos o ponto de interrogação, que ele é empregado no final de frases interrogativas, né? Ele é utilizado para quê? Para a gente fazer perguntas. E ele vem no final dessas frases. Para indicar que aquela frase se trata de uma pergunta. Como, por exemplo. Quem é aquele homem mãe? Como vai? Tudo bem? Quando será a prova do ENEM deste ano? Todas essas frases, nós utilizamos aí a interrogação. Isso significa que se trata de uma pergunta. Então, ele vai ser sempre utilizado no final dessas frases interrogativas diretas. E o ponto de exclamação? O ponto de exclamação, ele é empregado no final de frases exclamativas para indicar os estados emocionais. Que estados emocionais são esses, pró? A surpresa, o espanto, a admiração, a alegria, surpresa e dor. Por exemplo. Ai, que susto! Não faça isso! Aí nós temos uma frase que indica o quê? Espanto, né? Nossa! Geraldo! Você por aqui está também demonstrando o quê? Neste caso, surpresa. Então, todas as vezes que nós fizermos frases aí que vão indicar estados emocionais, como dor, surpresa, alegria, espanto, admiração, nós devemos utilizar aí o ponto exclamativo, certo? A herança e a pontuação. Presta atenção nessa história que tem tudo a ver aí com a pontuação, tá? Um homem rico agonizava em seu leito de morte, pressentindo que o fim estava próximo. Pediu papel e caneta e escreveu. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ele escreveu exatamente dessa forma. Esse texto, ele está claro? Não, né? As ideias estão confusas. Por que que as ideias desse texto estão confusas? Porque ele não utilizou os sinais de pontuação. Olha só. No entanto, morreu antes de fazer a pontuação. Para quem o falecido deixou sua fortuna, então? Eram quatro concorrentes. Olha só o que que aconteceu. O sobrinho fez a seguinte pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Olha só. Ele utilizou a interrogação, utilizou a exclamação, o ponto e mudou totalmente aí o sentido da frase. Da forma como ele utilizou o ponto nesse texto aí que foi deixado, né? Pelo tio, sobre a herança, fez com que a herança pertencesse a ele. Da forma que ele utilizou a pontuação. Mas vocês acham que os outros três iriam deixar dessa forma? Não. Aí a irmã chegou em seguida e pontuou assim. Olha só. Deixo meus bens à minha irmã. Não à meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Ela utilizou somente o ponto aí, em vários locais aí, formando frases. E a herança passou a pertencer a ela. Olha só como a pontuação é importante aí dentro de um texto. Mas e aí? Vocês acham que os outros dois também iriam deixar dessa forma? Não. O padeiro pediu a cópia do original e puxou a brasa para a sardinha dele, né? Claro. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro. E nada dou aos pobres. Olha só. A pontuação aí mudou novamente o sentido do texto. Ele utilizou o quê? Ele utilizou a interrogação. Ele utilizou a exclamação. E ele utilizou o ponto aí. E fez com que o texto mudasse totalmente o sentido. E a herança passasse a pertencer a ele. Ah, mas não ficou bem assim não, né? Chegaram os camisados da cidade, os pobres. E um deles, que era sabido, fez essa interpretação. Olha só como é que ele fez. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Olha só. Ele utilizou a interrogação, utilizou a exclamação. E o ponto. E o sentido do texto ficou totalmente diferente. E aí agora vocês imaginam a conclusão de um texto sem pontuação. Onde a gente poderia colocar aí quatro versões diferentes. E não teria como a gente saber qual foi aí a intenção aí desse senhor ao deixar a sua herança. Para quem que ele deve ter deixado essa herança, né? E agora nós vamos falar aí um pouquinho mais sobre o ponto. Então a gente já sabe que a pontuação é muito importante dentro de uma frase. Porque ela pode mudar todo o sentido da frase, né? A gente já falou sobre a interrogação, que ele é utilizado. Ela é utilizada em frases interrogativas para perguntas, exclamação. Quando a gente quer demonstrar algum tipo de emoção, alegria, espanto, surpresa, dor, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ponto. Esse ponto, que como eu disse anteriormente, ele pode ser um ponto final, ele pode ser um ponto de continuação. E ele pode ser um ponto parágrafo. O ponto é um sinal de pontuação que delimita as frases de um texto, apontando o término do discurso. Note que se as frases forem interrogativas, utilizamos o ponto de interrogação. Se forem exclamativas, nós utilizamos aí o ponto de exclamação. E quando a gente quer terminar o discurso, nós utilizamos o ponto, né? Empregamos o ponto final quando nós pretendemos encerrar uma frase declarativa. Como aí nós temos um exemplo, alguns exemplos, né? Dois exemplos aí. A primeira frase, não quero saber de conversa. Pronto. A gente encerrou uma frase aí declarativa, eu não quero saber de conversa. A segunda frase, estou esperando você e nem ao menos sei porquê. Eu estou declarando algo e eu estou encerrando essa frase com o quê? Com o ponto final. Também para finalizar as frases imperativas. As frases imperativas são aquelas frases que indicam ordem, certo? Então nós temos dois exemplos. Pega esse papel para mim. Ponto. Indica uma ordem. Vamos acordar mais cedo. É uma ordem, né? São frases imperativas. Então, para finalizar essas frases, nós utilizamos também aí o ponto final. O ponto, ele pode ser o ponto parágrafo quando ele encerra um parágrafo para dar início a outro parágrafo. Ele pode ser um ponto continuativo quando ele encerra um período e dá início a outro dentro do mesmo parágrafo. E ele pode ser um ponto final que é o último ponto do texto, quando a gente encerra o texto. Essas são as três funções aí desse ponto. O ponto é o mesmo, gente. Agora, a função que ele vai exercer aí na frase vai depender, né? Se a gente quer encerrar um parágrafo, o ponto parágrafo. Se a gente está encerrando um período e está dando início a outro período, né? A outra frase aí dentro de um único parágrafo, a gente está falando sobre o ponto continuativo. E se é para encerrar o texto, acabar aí com o texto, né? O finalzinho ali do texto, a última palavrinha ali, no final dela, a gente utiliza o ponto final. E aqui a gente tem um texto, onde a gente vai ver aí a presença do ponto parágrafo, do ponto continuativo, né? O ponto de continuação e o ponto final. Olha só, dez ajudantes. Certa vez, entrei na casa de uma mulher, ponto, ponto o quê? De continuação, né? Porque nós estamos aí dentro de um único parágrafo. Reparei que dentro do casebe estava tudo limpinho, bonito, ponto. Ponto de quê? Continuação, porque a gente está ainda dentro de um único parágrafo. As crianças estavam limpas, vestidas com asseio, o almoço pronto na mesa e nem uma migalha à vista. Tudo luzindo. Ponto, parágrafo, porque a gente vai para um novo parágrafo, certo? Perguntei-lhe, como é que a senhora consegue fazer tudo nessa casa? E não haveria de conseguir, pois se eu tenho dez ajudantes, eles trabalham o dia inteiro, ajudam-se uns aos outros. Aqui nós temos, pois eu tenho dez ajudantes, eu tenho um ponto de continuação. Ajudam-se uns aos outros. Mas que ajudantes são esses? Aqui estão eles. Riu a boa mulher e mostrou-lhe os dez dedos das suas mãos. Ponto final. É uma adaptação aí de Tatiana Belinsky-Gouveia. Só que tem algo que está faltando aí dentro desse texto, né? Nós vimos que tem o ponto, tem interrogação dentro aí, nós utilizamos a vírgula também. O ponto, ele veio como ponto de segmento, de continuação, né? Ou ponto parágrafo e o ponto final, quando a gente finalizou o texto. Aqui, em como é que a senhora consegue fazer tudo nessa casa, se trata de uma fala. Então, o que está faltando aqui? Está faltando travessão. Assim como, e não haveria, haveria, está faltando aqui, viu, gente? Também teria o quê? Um travessão, porque se trata de uma fala. Aqui estão eles. Aqui teria também um travessão. Então, quando a gente for produzir um texto, a gente tem que ficar atento a todos os sinais de pontuação. E o travessão também é um sinal de pontuação. Uma vez que vai indicar a fala de alguém. Se eu não coloco aqui o travessão, se alguém ler esse texto, vai entender que não se trata de uma fala. Por quê? Porque está faltando o travessão. Eu falei um pouquinho agora sobre o travessão, porque a gente vai estudar sobre ele nas nossas próximas aulas, certo? Mas é importante que a gente fique atento a todos os sinais de pontuação que estão presentes aí dentro do texto. Hoje, nós estudamos, então, o quê? Nós estudamos o ponto final, né? Ponto de continuação e o ponto parágrafo, que é o mesmo ponto. Ele só muda aí a nomenclatura de acordo com a função que ele vai exercer aí dentro de um texto. Nós falamos um pouquinho sobre a vírgula, porém nós não aprofundamos, que a vírgula também vai mudar todo o sentido do texto. Nós falamos sobre o ponto de interrogação, que ele é utilizado no final de frases para indicar uma pergunta, né? O de exclamação, que vai indicar aí emoções, né? Como, por exemplo, o espanto, dor, alegria. E a gente falou um pouquinho aí sobre a importância do travessão dentro do texto, uma vez que esse travessão, ele indica a fala de alguém. E nós iremos aprofundar essas outras pontuações, a vírgula ou travessão aí em nossas próximas aulas, certo? Eu vou ficando por aqui. Pegue lá seu percurso pedagógico, leia direito nessas atividades, as orientações aí que foram fornecidas pelo seu professor, pela sua professora. Leia aí e faça, realiza essa atividade com muito capricho, com muito cuidado, que deverão ser entregues às aulas, às professoras de vocês, quando vocês estiverem no seu momento aí presencial, certo? E sentiu qualquer dúvida, vocês podem estar acessando aí o nosso canal, o canal da Seduc de Feira de Santana no YouTube, que essas aulas estarão disponíveis lá também, certo? E assista quantas vezes vocês acharem necessárias para que vocês possam compreender o máximo possível aí. E se mesmo assim vocês sentirem qualquer tipo de dúvida, faça as suas anotações aí no seu caderno e quando vocês estiverem no momento presencial, vocês podem estar tirando essas dúvidas com o seu professor, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!